As hipovitaminosas, por mais que a gente não veja aqueles quadros de escorbuto, de beriberi, aquelas coisas graves, aquelas pelagra, aquelas doenças de pele gravíssima, mas é possível sim apresentar alguns sinais, alguns sintomas mais leves muitas vezes e que são um indicativo de que o funcionamento do corpo todo não está bom. Então, às vezes o dermatologista vai lá, acaba descobrindo aí que o paciente tem uma deficiência de vitamina B1, da tiamina, ele suplementa, o paciente não melhora as suas questões de pele, ele vai melhorar a questão cardiovascular, ele vai melhorar a performance física, ele vai melhorar um monte de outras coisas em função da suplementação que o dermatologista fez nele, tá bom?